E aí, minha gente, como vocês estão? Eu sou a Nath, eu sou a Elô, eu sou o Bruno, eu sou o Lumba, eu sou o Anão e juntos nós formamos a equipe Caçador de Lendeliche. Bom, minha gente, o trem é o seguinte, viemos aqui na igreja abandonada, atrás de pistas, meus amigos, atrás de pistas, investigações, que esse é o nosso trabalho. O que vocês acham, minha gente? Diz daí que a gente se deparou, amor. Porque é o seguinte, chegamos e já temos de cara com o Luta ali dentro. Rapaziada, exatamente, a gente chegou e aparentemente tem vela ali dentro. Tem vela, acesas. E acesas, isso que dá mais medo, inclusive. Mas o que a Heloísa tá fazendo aí? O Lumba tá de olho aqui na contenção. E pode ter que tenha alguém aqui ainda. Exato. E vocês sabem que o Elite agora, mano, tá vindo bastante nem da noite pra procurar pistas e tal, porque vocês gostam muito de vídeo à noite. Victor Silva mandou cinco reais. Cadê o Tobaruã? Ah, não começa, não. Hoje nem da noite. Cara, que isso? Hoje do Renato, aí você vai assistir aqui. Fechou? E eu acho que bom da gente ir logo, gente. Mairon Vitor mandou dois reais. Falaram M-O-N-O-T-O-B-A-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K. Então, mano, ó, vamos pra só o vlog. Sem muita enrolação, entrou, olhou. Partiu. Vamos pros dois quartos onde fizeram aquela bagulho de nossa só, tu lembra, né? Maruã, por que você já não entra pros caçadores de Lendelite? Ah, não, mano. Porra. rapaziada a gente pegou só para vim dar uma averiguada e se tiver alguma novidade na lenda a gente leva para o Renato e de verdade toda vez que a gente vem na maioria tem alguma coisa inclusive agora tem vela a gente acha que tem alguém cuidando aí aí às vezes essa pessoa acende semana a gente não sabe sem contar para o bem como para o mal sem contar que a última vez que a gente veio aqui a gente viu coisas ruins né muita muita coisa as peças fizeram uma uma oferenda para nossas fotos tinha foto de todos os caçadores da Nath, do Lomba, de todo mundo mas vamos gente sem enrolação, vambora, vambora não vai trem é o seguinte ó vai vocês três aí ela tá comigo amiga cola na minha que é sucesso e presta atenção que pode ter gente aqui ainda viu lembrando que essa é uma das lendas que eu mais dei risada na minha vida dos caçadores de gente mano meu Deus dos caçadores de lenda mas não era para ser sal grosso aqui eu acho que é açúcar cara se é aquelas rosca-doce falha de rosca-doce tu sabe cara de novo toda vez que a gente vem aqui é desse jeito é toda vez olha aqui ó tem alguém dormindo aí em papel arriscado só ó vela de escorpo gente tá tendo a movimentação absurda aqui viu puta que pariu faz tempo algumas já até apagaram ó aqui foi o lugar onde fizeram a ferida pra gente qualquer coisa deita o demônio na porrada com esse soco aí ô Brunão vai lá olha lá no final tá vendo no final lá hum hum deu um vestido ainda não tem nada ele jogou tudo fora isso que eu acho vamos olhar naquelas coisas tá estranho basicamente faz bastante tempo não tá mais mas você viram que disse que sinal de estrela não é coisa boa não é coisa estritual é alguém sabe o que significa essa estrela? estrela de Davi? de Davi? é eu não sei como que você não sabe agora que eu tô vendo aqui o machucado dele a estrela de Davi é a estrela da bandeira de Israel a estrela de Davi é a estrela da bandeira de Israel a estrela é conhecida como estrela de Davi né não como o vento 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 vai lá a gente vai tripar agora vai lá mas a gente vai fazer nada não e naquele quartinho lá não tem nada no fundo não aquele lá que a gente encontrou as coisas o anão com essa lâmpada aí meu deus do céu tá parecendo um robô o vento o vento não tem nada mais não eu ouvi aquele lá só olha a data eu ouvi você ir embora sério velho que barulhice gente vocês estão bem aí? tudo certo? tudo certo? tudo certo? vocês ouviram esse sino? vocês ouviram esse sino? o que aconteceu? o que aconteceu? bruno 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 e o lomba bruno ah não pega as coisas pega tudo segura ai miga levanta ai o lomba vamo vamos sair daqui levanta vem vamo 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 Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Cadê a chave do carro? Vem, vem, vem Vem Lomba, olha o degrau Olha o degrau Pode apoiar, pode apoiar Apoia, apoia, apoia Depois a gente pega Cadê a chave, Lomba? A chave A chave do carro O que? A chave do carro A chave do carro A chave do carro A chave do carro Vem, vem, vem Vem, vem, vem Abre, abre Abriu? Tu que pariu Foi? Não Agora vai Vem, vem, vem Joga ele lá pro canto, vai lá do outro lado, Calvin Vai, vai, vai Deixa tudo de qualquer jeito Peraí amiga, peraí Vem Lomba, vem Lomba, segura a chave Vem Lomba, vem Lomba Cuidado Vamos sair daqui Vão sair daqui Vão sair daqui, calma Tudo bem rapaziada Vambora, vambora, vambora A orelha dele tava sangrando né Por que que foge todos os homens? Ó Realmente foram todos os homens né Foi o Bruno e o Lomba Que foram afetados né O anão não foi afetado porque não tinha tamanho Miga vai conversando Cara como assim? Vim no Bruno Bomba 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 Vambora Nath Vambora Nath Não fala com a gente Vambora Nath Vambora Nath O barulho não chegou lá embaixo Mano alto demais velho Alto demais Vambora 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 Sério não tem uma louca daí Não todo mundo ouviu o sino Só que Mano que dor de cabeça também Vambora Vambora Mano que é pra vó Bruno tá bem Bruno? Quer beber água? Fala com a gente Bruno pisca Bruno Bruno Mano o Bruno não Eles tão muito fora da realidade Eles tão muito fora da realidade Fala com a gente Tem água aí? Tem água aí? Tem água aí? Tem água aí Não tá lá atrás Não Aí do seu lado Aí do lado Aí do lado Não tem Tem Aí no buraco A minha água tá aí Não tá não Não nesse buraco Não O Bruno em uma semana levou um tiro e ficou surdo né Eu falo pra vocês mano O Bruno O problema do Bruno Foi depois que ele fez a cirurgia mano Depois que ele fez aquela cirurgia Ele já não é a mesma pessoa Cesárea Como que eles tão amigo? Eu não consigo ver Tá bem Tá bem Bruno Bruno Você tá ouvindo? Tá ouvindo? E o Loma? Loma É dor de cabeça? Respira Tá vendo o que? O Tívoli? Agora Toma um gole Bruno Toma um gole Isso Isso Desculpa Deu água Deu água Deu água Olha pra frente Você escutou? Glombardi Toma um gole Me fala uma coisa E as armas? Hein? Relaxa Já estamos longe Não é de verdade Nath Não tem sino Não tem sino Como assim não tem sino Não tem sino Não tem sino Não tem sino Como que não tem sino Não tem sino Nós já subimos lá já Não tem sino Toda igreja tem sino Essa não tem sino Essa não tem sino Não tem sino Essa igreja Gente do céu Tem sino ou não tem sino? Verdade Cara, o que foi isso então? Bruno Relaxa Respira Respira fundo Olha Respira Respira Não tô entendendo nada O que você tá falando Não Gente do céu Cara, como vocês estão? A gente saiu em pânico Nós nem podíamos estar assim Gente Meu Deus do céu Fala comigo, Bruno Ficou a lanterna também Ficou 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 Eu não tinha a besta pra trazer Meu Deus do céu Depois você volta comigo Eu falo Gente Não vai ter nascido É, deixei Ficou um pistola lá dentro E uma lanterna lá atrás Estamos Estamos indo pra cidade agora Vocês estão ouvindo? Vocês não estavam escutando a gente lá Estão voltando Muito longe Muito longe Muito longe Estamos voltando pra cidade, Lomba Eu sei Escreve no celular Eu não tô vendo Eu tô falando com Lomba Tá melhor Mas ele também A cabeça tá doendo ainda Mas vocês escutaram o sino, gente? Não escutei nada Eu só vi uma dor repentina Muito forte Mano, não é normal Não tem sino na igreja Não tem sino Mano, não tem sino Não tem sino na igreja, velho Não tem sino na igreja, velho Assim que a gente ouviu o sino A gente já olhou Vocês já estavam caindo no chão Sim, vocês estavam no chão Dimentado Não gosta do carro, Nath Não gosta do carro, Nath Não gosta do carro, não gosta do carro Não gosta do carro, não gosta do carro Não gosta do carro Olha, eu tô... Meu Deus, ele me inventou Eu não... Logo, logo, logo Começou a vomitar Vamos lá Amém.